O turismo não passava na minha cabeça, só passava o turismo a chance de correr no mundo. O turismo na minha cabeça, foi alargado. É, me parece que a disposição, quando o diretor quiser, quis, apagou o valeu. Olha, eu acho que foi um... ele meio que tirou em cima do carro na frente dele, ele teve que tirar e acabou vendendo a Brasília do carro. Tava o Banzoli na frente dele. O Banzoli deu uma freada, né, porque tinha uns passos indo fora da trajetória e acabou tirando. Perdeu a tração atrás dele, foi. É acidente de conhecimento, é o sexo dos anos. Deus me livre, o que que é e o que que não é, é complicado. E o Luizinho Miranda, vai se garantindo, ele que já tá aí realmente brigando pelo campeonato, que tem, nossa, tem inclusive uma grande melhorada. O que que o senhor observou lá, Felipe? Não, eu tava olhando porque o carro ficou parado, né, numa posição que eu achei que poderia dar o safety car, mas pode ser que não. É, mas eu inclusive queria aproveitar até pra mim na água do kart, curtir isso, pra rapaziada que tá começando também aí, comentar um detalhe pro Felipe, que isso aconteceu muito na minha vida. Eu tenho certeza que até brincando, conversando com o Titônio, aconteceu muito também na vida dele. Quantas vezes, Felipe, eu saía da classificação, passava a noite inteira pensando em 34 tipos de largada. Na minha época era com bandeira, abaixava a bandeira, não acontecia nenhuma delas, não nada. Aí na hora, Felipe, eu tinha que escolher alguém. Às vezes eu dava sorte. Mas eu falava, não, vou atrás do Paulão. O Paulão largava mal e ia parar em décimo. O que que essa meninada tem que fazer? O que que você sugere? É o momento? É o vamos ver na hora? Não adianta pensar muito. Dá uma opiniãozinha a respeito disso, Felipe. Largada. A opinião é clara. Sempre acontece diferente do que você imagina. É impressionante. Sempre. Algumas vezes aconteceu, por exemplo, como numa pista do rumo agora, né? Sim, claro. Como numa pista que tem uma reta cumprida, né? Onde a gente larga, a gente... Vamos supor que você não esteja olhando em primeiro, você está olhando em terceiro. Se você larga, o que você tem que fazer? Tem que primeiro tentar largar bem, porque a largada é o mais importante. É verdade. E depois que tracionou e começou a pôr marcha, você tem que tentar pegar o vácuo do Paulão à frente. Mas Felipe, eu e Cascavel só caíram do lado sujo. Cascavel era uma praga, só largava do lado sujo. Então, só que aí, pra você pegar o vácuo, a freada, você pensa, não, essa freada eu vou por dentro, porque ali, muitas vezes, a contagem, você não quer esporte, vai para dentro. Você tem que ir por fora, porque senão você não tem a chance de tentar ultrapassar. Mas Felipe, o pior pra mim, quando eu tentava ir por dentro, já tinha o quinze do lado direito, o dezenove do lado esquerdo, três na frente e o mundo atrás de mim. Eu ficava o quê? De braço cruzado, Felipe. Ah, acontece, seu braço. Mas que coisa! Eu já fiquei de braço cruzado muitas horas. Eu imagino! Como, por exemplo, a última corrida na Hungria, eu consegui largar em quinto, em quarto, aliás. Só que, a hora que eu fiz o quarto tempo, eu vi que eu estava em quarto, eu fiquei chateado, porque é uma das piores pistas para o aralto, piores. E ainda mais choveu. Só que aí, a hora que eu cheguei no grid, eu olhei para o chão, o latinho tem uma corrida de porte antes. Do lado esquerdo estava seco, do lado direito estava molhado. Eu posso passar por fora. É, passar na trajetória, onde eu largo o primeiro. Então, acontece. A dada, você tem que estudar, lógico, mas você tem que também saber que muitas coisas podem acontecer diferente do que você imagina. E essa cena, por exemplo, que nós estamos vendo agora, que, nossa, eu não posso perder a chance de aproveitar cada detalhe. Por exemplo, muitos dos meninos estão aí aquecendo os pneus, outros não, estão confortados. Quer dizer, como é que você pode definir para essa meninada, nossa, agora o nosso áudio aqui de retorno deu mais pra lá, melhorou. O que você podia contar para os meninos? Por que aquecer o pneu? Como, cuidado para não aquecer excessivamente, por que que uns aquecem, outros não? O que você pode falar para a meninada, que muitos, às vezes, até podem ir por moda. Não, vou aquecer. Mas será que ele já não está com um calorzinho bom? Ou, se não aqueceu, depois pode acontecer o que aconteceu para ele agora há pouco, por que esfriou um pouquinho. Fala um pouquinho desse detalhe de aquecer os pneus. Não, é super importante. Primeiro, primeira coisa, aquecer pneu é importante. Principalmente, é uma categoria onde você não tem um cobertor de pneu, em loja ainda. Só que está quente. É verdade. Se você aquecer demais, o teu pneu pode começar a corrida muito quente. Aí, se ele vai acabar a corrida, talvez você vai usar ele um pouco mais do que você deveria. Então, é importante você aquecer do jeito certo. Agora, você que ama um carro, fazendo uma categoria, você acaba aprendendo, né? A hora certa de aquecer, a hora certa de que o pneu está ótimo e vai relargar. Muito bem. Vamos então acompanhar essa relargada. O Dudu, o que você me passou uma informação agora há pouco aí, Dudu? É que, infelizmente, o Luir Miranda, ele queimou a largada. Ele deu uma queimadinha na imagem de trás, deu para ver ali, que ele saiu um pouquinho antes. E agora, vamos relargar. Não, é bom. Eu até agradeço, Dudu, porque eu fico aqui, que ele me faz entre 150 mil perguntas para o Filipe. Que é uma mídia na vida. Agora, se a mídia não se manda. Aqui, eu não quero mais relargar. Relargou. Relargou e... Olha, só vem... É, Vitinho, ó, Vitinho. Mais esse menino é uma beleza. Uau! E a meninada disputa. Ih! Tocaram-se ali, mais uma traseirinha. Mais uma traseirinha. Pois é, foi o Luquinha de la Vega. Olha o Luquinha. Foi o Luquinha. Eu senti ali, acho que ele tentou fechar um pouquinho mais, mas olha lá. Você repara que, nossa, aí não bateu porque o anjo da guarda botou o pé, viu? E aí toca lá, tá vendo? Ele vem e exatamente nesse momento o João Luiz, sem querer, toca no carro do João Luiz e acaba completando o corrupeio. Mas aí não tem o que fazer, né? Não. Você tem tão vendido. Ele estava entrando na curva, o carro que estava na frente, acabou frenando um pouco tarde demais. Ele quase, né? Encostou no carro da frente. A hora que voltou, ele estava entrando na curva, acabou encostando. Muito bem. Vitinho Franzoni trata da vida. Trata de fugir. E olha que a última... Olha aí, está aí confirmado o drive-thru. Para o carro número 42, do Luiz Miranda, por queima de largada, observado e penalizado pelos comissários. E o Vitinho Franzoni, pelo menos as vezes que ele teve chance de ganhar um respirinho, olha lá. Vamos olhar, ele está lá e saiu... É aquela ansiedade da poli, né? Porque se o Bruno não fala seca a boca, acho que a boca seca é o de merda, não é não, Felipe? Ah, é. Ela largou e ele tinha largado muito bem, deu para ver que a largada já tinha sido muito boa, né? Mas, talvez até boa demais. Não sei se for. É, às vezes tem algumas coisas... Guiar no... Mas, Felipe, nervoso ou não? É assim que você aprende. Imaginem. Isso é um excelente trabalho. Então, o Escarval, se ele está nervoso dessa passagem que ele deu... Sempre nervoso. Sempre nervoso, tá certo. Muito bem. Quem mais está ao seu lado aí, Rafinha? Mas não vai faltar. Nós estamos, super emocionados. Até porque, Felipe, eu estava comentando, inclusive, até porque eu cutuquei o Dudu, porque o Guilherme em Salas, ele vem ali, sempre quinto, sexto e claro. E, de repente, o homem aí negociando, pujando e passando na freada e administrando, né? Não sei como, realmente, o Guilherme queimou, não adianta a recluta. Mas, eu fiquei muito feliz, porque isso mostra que o menino não larga mesmo. Ele está, eles estão focados mesmo. E eu acho que todas essas coisas que vocês passam para ele, para eles, nossa, tem uma importância. As mesmas, claro, que em outras épocas, os Beard e Clemente da Vida passaram para a gente, o seu Chico Lange, o seu Christian Heinz. Tanta gente passou coisas que, seus cirucais, nós herdamos. E, realmente, a gente punha depois em prática e via que, realmente, quantas informações precisas nós soubemos aproveitar. E eu acho que isso, para eles, hoje, uma dica do Felipe Massa, um apontar de caminho, um comportamento, uma reação, eu acho que acaba fazendo muita diferença. E aí, mesmo nervoso, eles acabam chorando, até porque, pela sua presença, que eu acho que, para eles, é fundamental. Não só por você ter criado essa categoria para eles, mas pelo apoio e pela assistência que você dá, sempre que possível, né? E, claro, muito bem. E, além disso, porque quando você está lá com as suas obrigações, está o Dudu, está o Titônio, está o Carlinhos, está todo mundo aqui cuidando, o próprio Zequinha, o próprio Felipe Jafone, enfim, isso tudo é muito importante. Então, Felipe, de coração, muito obrigado por tudo que você tem feito. Deus te abençoe, pau na máquina e amanhã tem mais no Línea. Parabéns, amanhã eu estou aqui, foi uma corrida também sensacional, disputada, não só do Línea, né? Como do Fórmula também, amanhã vai ser bala. Arraja, coração, Dudu, obrigado. Valeu, Ligari, amanhã eu estou aqui, nas outras corridas também, e até amanhã. Se Deus quiser, agradecendo também o Bruninho Vicária, meu amigo Márcio Fonseca, e agradecendo a você, principalmente a você, meu querido amigo espectador internautico. Muito obrigado pela companhia. Hoje foi só o começo da quarta etapa do Racing Festival, amanhã tem mais, tem muito mais. Amanhã eu vou apenas outra vez. Estou te esperando aqui na Speed TV. Grande abraço. Ligari, estou gravando aqui, ele está aprovado? Super aprovado. Já não pode, só não indo para a Globo, ele pode fazer qualquer coisa, depois não vou matar ele lá. E aí, Felipe, como é que está do outro lado agora, olhando e analisando? Lógico que a ideia era analisar sobre a categoria e sobre a molecada. É bacana de analisar, de você ver a diferença, você acompanhar sempre os décimos de cada setor, você consegue ver um chegando em cima do outro, a diferença de um tentando ultrapassar o outro jeito, de você ver o trabalho deles, mas estão de parabéns, são excelentes pilotos e estou feliz daqui. Aí você vê que a vida de jornalista e comentarista não é fácil. Não é fácil, mas nenhum trabalho é fácil, né? Mas você sabe que aqui, para você fazer lá em cima, num nível alto, você tem uma convenção. Mas é que aqui, para a gente, é mais fácil, né? Mas passa na freada, é igual o dinheiro. Ah, está te atrapalhando, obrigado, sua tia vai bem, né? Vem aqui, senta aqui e passa o cara. Mas cai na cabeça. Mas quem te vê assim, aqui, todo mundo pode frear 50 minutos. Não, não, é o que a gente fala, aqui é fácil, eu faço sem frear até aqui. Eu estou de novo, eles estavam para me brigar. Mas aqui é fácil falar cagada também, né? Rapidíssimo, bobear, sai sem você perceber, não é que entra. A gente não, eu não, eu não. Não, imagina. A gente não erra, não. Mas derrapada faz parte, mas foi muito bom. Para a molecada, isso é ótimo. Tem moleque que vai guardar essa fita, não vai dar vida. Por favor, você vai ter isso.